Nada vai me impedir de sonhar A base tá tocando e não acabou Ainda vejo brilho no olhar o amor No peito ainda sinto muita dor De quem vem, de quem foi bom Mas o elo já quebrou Ninguém vai me impedir de caminhar Seja na lua em plena beira-mar Ninguém vai me impedir de acariciar Sempre eu vou te amar sem errar Quando a base acabar, a luz apagar No mundo de verdade eu vou acordar E olhar por uma estrada de ilusões De um rap que fala das minhas emoções É verdade, o palco é louco, eu vou avisar Só não chora quando acabar Essa noite não tocou Aquela que não baila ela dançou Ainda falta uma canção Pra dançar sem medo Ainda falta uma canção Pode deixar pra dançar Fiz minha parte sem medo pra rima não parar Por último ou primeiro é só o DJ soltar Vê se tem de um rap o som do hip hop Enquanto não acaba a base eu juro que não morre É difícil, eu sei, no front combati A minha vida inteira um rei com o reino de migalha Sonho que acaba, como a chama queima palha Cadei entre os escombros, encontrei minha medalha Rima não tem nome, pode chamar os homens Avisa pra esses loucos que eu já tô com o microfone Faz você sua vida no rap No jogo de xadrez Seu estilo colocado é em xeque Ninguém vai me impedir de caminhar Seja na lua em plena beira mar Ninguém vai me impedir de acariciar Sempre eu vou te amar sem errar Quando a base acabar, a luz apagar No mundo de verdade eu vou acordar E olhar por uma estrada de ilusões De um rap que fala das minhas emoções É verdade, o palco é louco e eu vou avisar Só não chora quando acabar Essa noite não tocou Aquela que no baile ela dançou Ainda falta uma canção Pra dançar sem medo O verbo se fez carne A palavra matéria Bombo, caixas, versos, som Como sangue em minha artéria Toda hora na missão São ossos do ofício dos guerreiros verdadeiros Somos os maiores sacrifícios Alma e sentimento dos iguais a nós Que com ou sem hip-hop mantém viva a nossa voz O rap não se cala, a rua se rebela Por dias melhores pros privetes da favela Rima bomba no barraco, no asfalto, na cadeia Vi muito sofrimento por trás da cara feia Sorriso não anula, nem nega a essência O segredo da esfinge é não perder a referência A fama é movediça, faz parte do processo Inveja, treta e grana é o labirinto do sucesso Progresso é a meta, justiça e liberdade Manter a chama acesa em meio à tempestade Com o passo da vida, não aceita falha Seleção natural entre homens e canales Enquanto a base não acaba, busco a canção perfeita Colocando o coração na ponta da caneta Ninguém vai me impedir de caminhar Sejar na lua em plena beira-mar Ninguém vai me impedir de acariciar Sempre eu vou te amar, sem errar Quando a base acabar, a luz apagar No mundo de verdade eu vou acordar E olhar por uma estrada de ilusões De um rap que fala das minhas emoções É verdade, o palco é louco, eu vou avisar Só não chora quando acabar Essa noite não tocou Aquela que no baile ela dançou Ainda falta uma canção Pra dançar sem medo Ainda falta uma canção Ainda falta uma canção Obrigado.